Oi gente, tudo bem? E hoje a receitinha é desses deliciosos pãezinhos de cheiro verde. Gente, é muito fácil. Eu começo aqui com dois ovos e coloco duas colheres de óleo. Acrescento fermento biológico e uma xícara de leite. E aí agora eu misturo tudo. Ai gente, quase me esqueci, eu também acrescentei um pouquinho de sal. A gosto. Aqui eu já estou com a misturinha do cheiro verde. Hoje eu bati salsinha, cebolinha e um pouquinho de coentro. Mas caso vocês não gostem de coentro, não precisa colocar. E também bati dois dentes de alho junto. Bom, depois que eu misturei minha misturinha do cheiro verde lá, né? Agora eu acrescentei duas xícaras de trigo. O trigo eu gosto de ir adicionando aos poucos, porque aí eu vou vendo o ponto da massa. Bom gente, até a massa dar o ponto de eu mexer com a mão, eu acrescentei umas três xícaras de trigo. Depois disso, eu fui acrescentando o trigo aos pouquinhos até dar o ponto certo da massa. Ela vai ficar assim, uma massa bem fofinha e não gruda mais na mão. Como eu não gosto de esperar a massa crescer e tudo mais, eu já comecei a fazer os formatinhos ali dos meus pãezinhos. Vocês podem fazer o formato que vocês quiserem e dá até para rechear, gente. Fica muito bom. Depois disso, coloque em uma assadeira untada com um pouquinho de óleo. Passa um pouquinho de gema de ovo por cima. Também joga uma chia, um gergelim, também é critério. E leva ao forno para assar por uns 30 minutinhos. E é isso, gente. Fica uma delícia. Nossa, é muito bom. É isso, gente. Aqui eu passei um pouquinho de requeijão, porque combina muito bem. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. 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 Vamos lá.